As câmaras de segurança flagraram toda a ação dos bandidos. Eles chegaram em uma moto preta por volta das 16 horas. Um deles fica esperando no veículo, enquanto o outro desce armado, fazendo ameaças às vítimas. Após ação, fogem em alta velocidade levando o dinheiro do caixa. O posto fica localizado na rodovia BR-146, saída para Poços de Caldas. Subtraíram uma quantia em dinheiro, 500 reais, e logo em seguida evadiram o sentido de Poços de Caldas. O gerente, assim que verificou o destino dos infratores, acionou a Polícia Militar e fez uma breve perseguição contra os indivíduos. A Polícia Militar fez o cerco, o bloqueio, foi identificado que eles não seguiram para Poços, entraram no Jardim Alto da Serra. Nós fizemos o cerco naquela localidade, porém, os cidadãos aí conseguiram evadir. A Polícia Militar suspeita que esses autores podem ser os mesmos que cometeram um assalto no início da semana, no supermercado localizado na Avenida Mário Lanzani. Fizemos aí a identificação visual pelas câmeras, foi visto que possivelmente pode ser a mesma dupla de indivíduos que fez o crime lá no supermercado na segunda-feira, porém, pela rapidez que a moto consegue deslocar, ela conseguiu desaparecer e nós não conseguimos localizar mais esses indivíduos. De acordo com o tenente da Polícia Militar, o aumento dos crimes nesse período do ano pode estar associado ao indulto, que é quando presos têm garantido a saída temporária. Tivemos realmente um aumento nessa modalidade de crime. Possivelmente, atribuímos a esse fato as saídas temporárias dos indultos, que possivelmente criminosos que foram prisos por tráfico de drogas ou outro tipo de crime, em que perderam drogas ou grande quantia de dinheiro e hoje devem para outros marginais essa quantia e têm que pagar com risco de vida, possivelmente eles estão aí tentando arrecadar esse dinheiro de qualquer forma e a qualquer custo. Então, esses crimes estão sendo cometidos em série. Então, para tentar inibir e acabar com esse crime, já estamos tomando providência. Então, a partir de hoje, estamos intensificando as operações líticas de trânsito contra motociclistas. Então, todas as motocicletas que passarem próximas às guarnições da Polícia Militar serão paradas e verificadas a procedência da documentação e do condutor. Ainda nesta quarta-feira, outro assalto foi registrado pela Polícia Militar na zona rural, no bairro dos Cocãs. Dois bandidos invadiram a propriedade, anunciaram um roubo e renderam um casal de idosos. Estavam com o rosto encoberto por uma camisa, anunciaram o assalto com arma na mão e pediram lá o dinheiro e ameaçaram constantemente a família. Amarraram os idosos, chegaram a dar uma coronhada na cabeça da senhora e conheciam os familiares, falando o nome e um dos autores falando que não era para agredir os familiares, porque eram pessoas de bem e coisa e tal. Foram subtraídos da família lá, quantia de R$ 1.400 em dinheiro, dois veículos, um Fusca e um Fox, três celulares, duas TVs de LCD e outros eletrodomésticos. Tendo em vista os cidadãos aí terem amarrado as vítimas, elas só conseguiram acionar a Polícia Militar 30 minutos após a fuga desses indivíduos. Então, quando chegamos ao local para fazer o rastreamento e reconhecimento das características dos indivíduos, tinha passado aproximadamente 40 minutos da fuga, não sendo possível localizar eles. A polícia acredita que os ladrões conheciam a rotina da família, o que facilitou o crime. Com certeza, essa quadrilha, por conhecer a rotina dessa família, ela já tinha feito a programação anterior e esses veículos não seguiram para longe. Eles devem ter sido alocados em alguma granja próxima ali. Então, esperamos que para hoje ou para amanhã esses veículos vão circular. Eles podem ser abordados, todos os policiais estão com as placas anotadas e podem ser pegos em qualquer blitz. Eles sabiam da vivência daquelas pessoas, lá tem cães e eles abordaram pela parte dos fundos da casa. Então, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Com certeza, são moradores de Andradas ou foram auxiliados por moradores de Andradas. Então, assim, a gente pede à população para que tenha cuidado na divulgação de informações, na conduta de levar pessoas estranhas para dentro da residência e para passar informação de troca de terreno, venda de imóveis, venda de veículos e de recebimento de pagamentos de auxílios, de qualquer tipo de benefício que a pessoa possa ter para que ela não seja surpreendida na residência por cidadãos infratores dessa natureza. Quem tiver informações sobre os suspeitos desses assaltos que aconteceram nesta semana devem acionar imediatamente os militares. Os indivíduos que estão cometendo esses crimes são basicamente dois indivíduos claros. Um é moreno claro, magro, idade entre 19 e 21 anos. O outro também é branco, baixo, aproximadamente também 19 a 23 anos. Eles estão andando normalmente em moto, moto preta, titã, 125 cilindradas. Então, assim, se alguém vê esses indivíduos parados em atitude suspeita, não conhece eles ou sabe da procedência deles e tiver próxima residência ou algum comércio, faça a ligação 190, passa a situação para nós, se possível, anote a placa para que a gente possa deslocar o teu local e tente averiguar a situação dessas pessoas. Pode ser que seja uma pessoa normal, apenas parada naquele local, mas pode ser um cidadão que esteja cumprindo pena, não esteja retornado na data determinada pela justiça e esteja ali fazendo levantamento para o futuro crime.